No tag de volta e gurizada vamos para mais um vídeo, dessa vez no lugar diferente, mas porque eu preciso trazer essa informação aí de forma mais rápida para vocês, não estou por casa, como vocês estão vendo. Wagner Love foi anunciado, na verdade vai ser anunciado por um time brasileiro, porque ele foi oferecido para alguns times, né, inclusive da série A e alguns também aí da série B. E o Grêmio é um deles, foi um dos times que foi oferecido o jogador, porém a informação trazida de Bruno Schena, que é parceiro também do portal do Grêmioista, trouxe a informação de que foi oferecido ao Grêmio, mas o Grêmio também recusou na mesma hora, foi imediato. Ofereceu? Não, não é o jogador que o Grêmio precisa, até porque, cara, seria um tiro no pé, com certeza seria um tiro no pé, dessa gestão do Grêmio, de trazer o Wagner Love, que sabe, cara, que para o nível que o Grêmio joga, né, seja a série A, seja a série B, não é um jogador que o Grêmio precisa. É um ex-jogador, né, vamos falar sinceramente, é um ex-jogador, até as últimas passagens que ele teve pelo Brasil não foi muito boa e o time que ele deve estar indo é o Paissandu, para vocês terem uma noção, né, de qual time que vai aí anunciar, né, que vai contratar e anunciar o jogador, é o Paissandu. Então, cara, imagina o Grêmio contratando Wagner Love, não tem cabimento isso. Então, se vocês virem em qualquer outro lugar que o Wagner Love vai ser anunciado pelo Grêmio, que ele pode vir para o Grêmio, não, cara, pode esquecer, Wagner Love não é esse jogador. O Grêmio precisa de atacante? Sim, precisa. Mas não vai ser um jogador a nível de Wagner Love, né, ou seria um outro erro do Grêmio arriscarem jogadores mais velhos. O Diego Souza foi um achado, sabe que o cara gosta do Grêmio, joga aqui pela camisa, está honrando e ainda assim tem gente que critica o Diego Souza por ele ser velho e tudo mais. Imagina o Wagner Love que não tem ligação nenhuma com o Grêmio, é mais velho também e ultimamente não tem jogado também. Ele estava na Dinamarca, jogando no Midland e encerrou seu contrato agora em julho e por isso vai retornar agora ao Brasil, porque não tem mais mercado lá fora. Beleza? Gurizada lá, não se esqueça, deixa o likezão, te inscreve no canal e assiste o último vídeo, cara, sério. Pouquíssima gente assistiu ainda o vídeo de ontem que eu fiz na Arena, foi sensacional, o vídeo está em 4K. Assiste que deu bastante trabalho para fazer, para gravar, para editar e está sensacional. Principalmente para quem não foi no jogo, né, gurizada? Eu trouxe bastante aí a atmosfera do jogo ali antes de entrar na Arena e também dentro da Arena. Beleza? Valeu, tamo junto, falou, fui!